Metodologia de pesquisa científica e escrita acadêmica em inglês são as disciplinas transversais ofertadas aos programas de pós-graduação da UFPR no segundo semestre de 2019. A universidade realizou nesta quarta-feira o evento de abertura e também a aula inaugural das disciplinas no auditório do Cifloma, no campus do Jardim Botânico. A UFPR-TV transmitiu ao vivo a abertura e também a aula do professor e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Rodrigues Curi-Ralau. Gente, essa ideia de fazer o plebiscito é estratégia, de verdade. Primeiro porque o plebiscito é uma expressão de democracia em situações como essa. Quero, portanto, dar as boas-vindas a todos para essa disciplina, uma disciplina que nasce a partir de uma demanda dos pós-graduandos sobre pesquisa científica e atendendo a essa demanda e talvez indo muito além dessa demanda, uma disciplina que não apenas trabalha com diferentes alunos de diferentes áreas, mas também por diferentes discussões acerca do que seja pesquisa, do que seja conhecimento, diferentes professores. Se vocês forem notarmos, hoje a Universidade Federal é uma das maiores universidades do país. Nós temos aproximadamente 90 cursos em funcionamento e essa disciplina é administrada 90 vezes. Ou seja, à medida em que nós passamos a reunir os alunos e ofertar isso, como a professora Daniela colocou, com diferentes perspectivas e com diferentes visões, a gente espera dar uma formação bastante ampliada e, de fato, trazer à frente os nossos melhores professores, as nossas melhores qualidades, para que nós possamos dar um processo sólido de formação na pós-graduação. As disciplinas transversais são ofertadas a todos os alunos dos mais de 80 programas de pós-graduação da UFPR, permitindo que pesquisadores dos mais variados campos possam trocar conhecimentos e partilhar abordagens diferentes sobre o mesmo tema. Ao todo, foram ofertadas 500 vagas, sendo 200 presenciais e outras 300 para acesso remoto. Apenas alunos inscritos terão acesso à transmissão online. Além dessa disciplina, que realmente é um exemplo, a forma como ela está sendo gerida e ofertada tem sido um exemplo para outras universidades do país que nos olham com respeito pelo sucesso de trabalho sendo realizado, mas, para enfrentar a crise, a reitoria, junto com a BRD e o IPG, tem, desde o ano passado, aberta de tais internos, buscando financiamento próprio para que a pesquisa continue. Essa disciplina transversal, que promove essa discussão tão interessante, esses diferentes olhares em termos de pesquisa, que é tão proveitoso para quem está em uma área, olhar, enfim, como a abordagem pode acontecer em uma outra área e, sobretudo, potencializar para os programas uma disciplina como essa de metodologia, inclusive remotamente, inclusive desdobrando tudo isso com todas as condições tecnológicas, é uma satisfação para a nossa universidade apresentar esse grande sucesso.